Olá pessoal, voltei pessoal, voltei com a receitinha aqui bem fácil, mas receitinha deliciosa de um pastel de milho verde, tá pessoal, olha só eu peguei, aqui tem uma colherzinha de chá de sal, tá, aqui tem duas xícaras de farinha de trigo aqui pessoal, eu tenho uma xícara de polpa de milho, olha só eu bati, tirei, vou mostrar pra vocês, olha tá vendo o bagaço, eu bati um milho liquidificador com um copo de água mas é aquele milho que tá bem maduro, quase duro, é desse jeito, esse aqui, tá aí eu tirei aqui, ó, eu vou descartar, tá e aqui pessoal, tem uma xícara de polpa do milho, tá olha só, tem uma aguinha aqui por cima vou escorrer um pouquinho dessa água, tá aí gente, olha só e aqui pessoal, olha só, eu escorri, deixa eu mostrar pra vocês então pessoal, olha só, aqui eu tenho uma colher de sopa de vinagre, tá aqui tá o queijo, ou eu cortei, né vai me fazer com carne molida, já tá me esfriando, tá agora pessoal, vamos colocar aqui o nosso vinagre, já coloquei o sal vou pegar aqui uma colher, pra isso aí que eu esqueci então gente, aqui nós vamos colocar aqui a polpa, aos poucos, tá, olha só que bonito, ó vou colocar aqui a metade, daqui a pouco coloco o restante super fácil, tá pessoal, não tem segredo, viu aí vamos colocar o restante da nossa polpa de milho, tá bom vou aproveitar bastante aqui o conteúdo, né pessoal então agora gente, a mão tá, já a mão tá limpinha vamos colocar aqui com a mão fazer a nossa massa do nosso pastel vou colocar aqui na pedra tá todo limpinho, tá gente e aqui agora é só sovar vamos colocar a nossa massinha nosso pastel de milho verde, recheado com carne e queijo mussarela, tá bom gente lembrando pessoal que a carne é a gosto, vocês fazem, tá do jeito que vocês gostam eu só fiz isso mesmo com uma refoguei ela com dois dentes de alho né e um pouquinho de sal, o sal é a gosto um pouquinho de coentro moído, né, o caroço e cebola só pessoal, mais nada, tá bom aí você faz de vocês aí o gosto de vocês, tá gente tá pessoal, que eu vou acrescentar aqui mais um pouquinho de farinha, tá e ela pegar aqui o ponto certo tá pessoal, vou colocar mais um pouquinho de farinha, tá bom mais um pouco ela também não pode soar a massa muito mole, né gente vou pegar o ponto aqui, eu mostro pra vocês o ponto, tá bom não vão precisar mais, tá gente, de farinha então pessoal, já deu uma boa sovada pode aquela tá, ó uma massa lisa olha só é dessa maneira, viu gente, a massa lisa então pessoal, olha vou pegar aqui um plástico e um filme eu vou deixar ela descansando aqui, pessoal uns 10 minutos a 15, tá bom vou deixar aqui, já 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 eu volto com vocês então pessoal, passamos 20 minutinhos nossa massa eu vou deixar ela descansada, pessoal coloquei um pouco de farinha aqui do lado um pouquinho só aí vamos dividir aqui, tirar os pedaços dela, gente, pra gente aqui pra gente abrir pra esticar a nossa lembra, pessoal muito mais fino a vocês fazer melhor sai, pra não ficar muito maçudo, tá gente vou fazer um modelinho aqui diferente pra vocês verem eu gosto pessoal de fazer sempre um modelinho diferente lembrando, gente, se você estiver gostando dessa receita deixa aí o like de vocês 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 não são inscritos se inscreva ativa o sininho pra receber todas as notificações aí no celular de vocês tá bom aqui pessoal eu vou fazer um modelinho aqui tá só um modelinho só presta bem atenção, tá pra vocês não errar pra vocês não errarem depois eu vou fazer o pastel normal né o modelo normal acertar aqui a nossa massa e dar aquela esticada bem esticadinho pra nossa ficar fina e aqui sempre acertando então pessoal aqui eu vou esticar fazer aqui fazer mais outra pra vocês verem aí, gente, né vamos esticar aqui vou com essa massinha deixa eu empurrar aqui pra nós coisa tá muito fácil pessoal tá bom fazer esse modelinho aqui diferente, gente né vamos ver como vai sair aqui faço tá então aqui pessoal vamos pegar aqui o nosso queijo vou colocar primeiro o queijo agora nessa casa que tá tapada com o prato porque sempre parece uma mosca pessoal sempre parece mosca viu gente parece alguma aqui você não repara não tá gente tá colocar aqui de lado engasalhar bem com a mão aqui que a nossa carne salvei então pessoal aqui essa deixa eu arrancar aqui gente olha só pessoal aqui você está pra carne tá vendo gente olha só vai ser só um pessoal não sei se eu vou fazer um dois vou fazer esse e fazer mais outro pra vocês verem aí o modelinho então aqui pessoal agora vou cortar aqui tá cortar aqui de lado para a nossa carne então gente agora é o seguinte aqui pessoal deixa eu diminuir aqui tá deixa eu diminuir aqui eu acho que eu diminui muito mas vamos que vamos deixa eu diminuir mais viu pessoal aqui tá é pronto aqui agora a gente vou ter que coisar aqui porque ficou deixa eu juntar essa com essa não é pessoal ficou um pouco pequena mas vou ser exagerada aí tá agarrou aqui aqui pessoal vocês vão traçando ele aqui por cima tá olha só eu venho aqui 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 ó cebolinha aqui da carne e outra aqui pessoal é em forma de um peixe tá isso mesmo forma de um peixe aí vocês vão pegando e vão tipo trançando trançando gente é muito fácil esse modeirinho de pastel tá pessoal muito fácil pega pega essa outra parte leva aqui tapando por baixo peixe essa outra aqui também as raia bem aqui pessoal olha aqui gente vou modelar aqui o rabinho dele tá pessoal rabinho peixe não vou deixar muito grande não gente deixa eu ver o gachinho aqui para nós pois aqui o rabinho do nosso peixe olha pessoal então deixa eu mostrar para vocês aqui eu peguei um pauzinho de canela é bom com cravinho né gente mas como não tem um cravinho aqui pessoal peguei um cravinho de canela um pedacinho né é cravo não e pessoal um pedacinho de canela e aqui ó para te fazer os oelhos do peixe olha gente eu acho que está vindo para vocês deixa eu passar um pouquinho de carne aqui tá vendo pessoal deixa eu ver se está visualizando direitinho isso olha só tá vendo pessoal olha aí você tiver um cravinho isso coloca um cravinho então gente vou colocar aqui de lado agora vamos fazer o nosso pastelzinho normal tá gente vou dar aquela esticadinha na massa então pessoal já dei esticada na massa agora vamos fazer o nosso pastel aqui vamos acertar aqui gente a nossa massinha agora pessoal vamos colocar aqui o nosso queijo a nossa carne agora a gente aqui né mas o nosso pastel normal agora pessoal vamos cortar acertar bem acertadinho aí vocês fazem aí pessoal do modelo que vocês gostar você achar melhor tá bom aí com gatinho né vamos apertar aqui muito fácil pra vocês que vêm de salgado é maravilhoso viu gente esse olha só pessoal olha só pra isso gente então pessoal olha espero que vocês tenham gostado mesmo né dá mais uma fechadinha aqui bem fechadinho e é isso pessoal eu vou fazer assim com todos e quando tiver prontinho eu volto com vocês pra o vídeo não ficar muito longo tá bom então pessoal olha só fiz quatro tá e guardei a massa restante da massa eu guardei na geladeira fiz quatro ó eu vou fritar esse daqui pra que não tem ninguém aqui pessoal pra pra comer nessa ateia então gente eu vou fritar esses quatro e a massa e a carne moída eu guardei na geladeira tá pra fazer depois aí vocês podem fazer isso podem guardar a massa na geladeira até dois três dias desde quando esteja no rolado no papel filme tá pessoal então olha eu vou fritar e já vou trazer fritinho pra vocês não vou mostrar fritão porque ele tem bastante barulho e aproveita assim o intervalo pra mim é não ficar com o vídeo é cheio de barulho então gente eu vou ficar já vou trazer fritinho pra vocês ver como ficou já já eu volto então pessoal já tá feito nossos pastéis lembrando pessoal vou mostrar pra vocês aqui ó tá tá vendo esse papel aqui é papel de pão tá eu não tinha papel toalha e eu uso sempre quando eu tenho papel toalha eu uso o papel de pão tá gente é a mesma coisa tá ele chupa toda gordura tá bom eu vou transferir pra outro prato pra gente tá abrindo como ficou nossos pastéis então pessoal olha só já coloquei do prato olha só vamos ver como ficou pegar aqui o nosso peixinho olha que lindo olha pessoal só que não é que tá aí olha olha só vou colocar o prato aqui gente pra não cair no chão lembra que isso tá agarrando viu pessoal opa olha só pessoal pra isso gente olha só olha primeiro como ficou olha pessoal que lindo bate água na boca né gente então pessoal é isso deixa eu destacar aqui o queijo que o queijo esparrama tudo vamos ver o outro como ficou olha só pra isso pessoal olha super fino tá vendo fininho nossa que delícia gente então pessoal espero que vocês tenham gostado olha só delicioso gente vocês não tem ideia pessoal vocês não tem noção como tá gostoso esse pastelzinho de milho verde delicioso pessoal então pessoal olha espero que vocês tenham gostado faça aí vocês que gostam de vender salgado vocês tenham aí um lanchonete né é ideal viu gente deliciou tenho certeza que aí os clientes de vocês vão amar tá esse pastel delicioso tá pessoal vocês que não são inscritos se inscreva tá ativa o sininho pra vocês receberem toda notificação tá gente e deixa aí aquele joinha compartilha na rede social tá pessoal compartilha nas redes sociais e deixa aí aquele joinha e é isso ficam por aqui e até o próximo vídeo Deus que abençoe a todos tchau tchau